Salve, salve galera! Trazendo pra vocês uma notícia interessante, né? O Prime Gaming deste mês, né? Chega junho, julho agora, né? Na virada do mês, o Prime vai fazer a comemoração que eles sempre fazem aí, né? Do Prime Day, etc. E na promoção do Prime Gaming tem vários jogos, né? O Prime Day vai ser entre o dia 16 e 17 E pra celebrar a chegada desse evento, os membros do Prime Gaming terão acesso a uma série de vantagens Incluindo jogos gratuitos, tá? Agora, veja bem, não é gratuito, né? Porque pra você poder fazer parte do Prime, você tem que pagar, né? Porém, se você olhar na descrição desse vídeo, tem um link lá pra você ativar 30 dias pra testar o Prime E aí você pode adquirir, né? Tem lá, tem um linkzinho meu Se você clicar nesse link, você me ajuda ainda E você pode ativar e aí pegar, né? Pra poder dar uma olhada E testar e pegar esses jogos e mesmo que você cancele o Prime, você não perde acesso a eles, né? Diferente do Campesinato, né? Então, tem agora alguns dos jogos que já estão disponíveis, né? Já estão disponíveis Que são o Deceive, tá? O Deceive Incorporated Eu tenho ele no Steam E ele vai sair pra GOG Uma coisa interessante que todos esses jogos, né? Ou eles saem pra Epic Game Store Ou Legacy Games Ou Amazon Games App Ou código GOG Não tem mais Steam, né? Parece que a Amazon não tá mais trabalhando com Steam Porém, eu vou usar Steam Porque todos esses jogos estão na Steam que eles estão dando, tá? Então, só pra mostrar os jogos O Deceive Inc Que é um jogo multiplayer Onde você infiltra os locais, né? E aí tem uma galera Que tá tentando roubar também as coisas, né? Abraça o anonimato Como os maiores agentes secretos do mundo Nesse jogo multijogador de furtividade e subterfúgio Disfarça-se como uma pessoa qualquer E misture-se na multidão Arme dispositivos de alta tecnologia Para assegurar a vantagem Outro jogo que eles estão também disponibilizando É o Invisible Hand O Invisible Hand Ele é uma espécie de jogo Que mostra um pouco, né? Do capitalismo em ação Você tem que comprar ações em baixa Para vender em alta, né? Então, ele tem uma aventura disponível, né? Nele Ele é um jogo Para mostrar, né? Para você ficar rico a qualquer custo, né? Então, ele meio que é uma crítica social também Temos também o Call of Juarez Esse aqui que é o primeiro, né? Dessa franquia O Call of Juarez que saiu em 2007 Tá disponível aí Para a galera que nunca jogou um FPS decente, né? Temos também o Tearstone, Thieves of the Heart Esse aqui é aqueles jogos de encontrar objetos De puzzle, né? Point and click de apontar e clicar Fofo, casual De encontrar objetos escondidos Aí temos o Forage desse jogo aqui Rapaz, quando eu joguei ele Eu fiquei viciado Uma semana só joguei esse jogo Esse jogo é extremamente viciante, galera Muito bom Recomendo, ó Trinta e sete horas no total Fiz trinta e três Ainda bem que eu não sou platinador, hein? Ele está disponível no Game Pass, né? Isso nós podemos ver Graças a esta Esta Maravilha deste adon Que eu tenho Que é o Avedo Bom Game Pass, tá? E é muito bom Recomendo aí para a galera Quem não jogou Vale muito a pena Não deixe os gráficos indie, né? Ai, gráfico pixelizado e tal Te enganar Esse jogo é excelente Temos também o Card Shark Este jogo Eu não tenho Mas já ouvi falar muito bem dele Gostei até Que vai ser entregue, né? Eu acho que inclusive vai ser na Amazon Ou não Não vai ser na Epic, né? Este jogo aqui se passa na França Século XVIII Você é um jogador ali, né? Card Shark é um jogo de aventura Cheio de artimanhas, intrigas E deliciosas enganações Entre um mundo No qual é mais importante Manipular os seus oponentes Do que manipular as suas cartas Você vai aprendendo A arte de engabelar, né? Os outros Ou dar golpe Marcar as cartas É isso, né? Aprender a ser golpista Tem uma galera aí Que vai curtir bastante Tá disponível aí Para todos os consoles Bem interessante Temos também O Heaven Dust 2 Esse aqui parece que Uma galerinha, né? É bem É uma espécie de Resident Evil Shubi, né? Kyuubi Kyuubi Eu não sei como é que pronuncia, né? Que é esse estilo de arte, né? De cabeça grande Interessante Aí uma galera falou muito bem É o 2 Tem uma demo, inclusive Se você quiser testar Também vai estar disponível Temos o Solstice Eu tenho esse jogo Eu não joguei ainda Tá na minha lista Tá no meu backlog É uma espécie de Souls-like, né? É um Souls-like Hack and Slash Luta espetacular Espada Não sei Me pareceu interessante Mas não joguei ainda, né? Tá aí Disponível Parece ser um jogo interessante Temos o Wall World Esse Wall World É um joguinho indie, né? De coleta de recursos Ele é Se divide em duas partes, né? Explore a misteriosa Wall World E seu robô Era gigante Minere recursos valiosos Melhor do seu equipamento Para lutar Lutar contra Hordas de monstros E descubra biomas exóticos Entre os ataques Você será capaz De sobreviver E aprender os segredos E blá 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 Né? Tá aí Interessantíssimo Jogo indie bom Outro jogo Que tá também, né? Mais um jogaço É o Hitman Absolution Eu, se eu não me engano O Hitman Absolution Foi o último, né? Antes do reboot Dele Ele foi lançado em 2012 É, ele é tão antigo Que até O nosso querido E saudoso Total Biscuit Fez a análise dele, né? Não é tão bom Quanto o Blood Money Mas é um jogo de ação Stealth Diferente Não é tão bom Quanto o Blood Money Mas é bom também, né? Tem também O Call of War O Call of War is Bound in Blood Que é a continuação, né? Esse aqui foi lançado em 2009 Também é um FPS aí Que a galera fala bem Muito positivo No Steam Temos o Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Que também, se eu não me engano Vai vir pra Epic Que é o Joguinho dos Tartarugas Ninja novo Também está disponível no Game Pass Temos Este aqui Que é muito bom Que eu já joguei Recomendo Star Wars Knights of the Old Republic 2 The City Lords Eu acho que eu gosto mais do 2 Do que do primeiro, viu? Primeiro Enquanto não sai, né? O remake do primeiro Quem nunca jogou Recomendo Apesar dos gráficos datados A história é muito boa E o combate é legal É passável Dá pra você jogar, né? Bem legal Recomendo Temos também O Alex Kidd Miracle World DX Que é essa versão, né? Remarcializado Feito por um estúdio brasileiro Se não me engano Que tem aquela Possibilidade de você trocar, né? Ele muda Você aperta uma tecla Ele muda pra versão antiga Do Master System Aperta de novo Ele volta pra essa versão nova, tá? Eu tenho ele Joguei ele no Steam Deck Achei bem interessante Bem Nostalgia total E por último Temos o Samurai Bringer Que eu não conhecia Que parece ser um joguinho Rogue Light De ação Onde você joga Contra demônios e samurais No Japão, né? Você tem um personagem Que é um samurai Usa armas diferentes Para lutar contra os inimigos Então São vários jogos, né? Pra quem é assinante do Prime Então Não perca a oportunidade Pra você coletar esses jogos aí Se você não tem, né? Usa o link Cria uma conta Coleta tudo Depois você cancela, né? Não sei Aí você fica Eu recomendo ficar Por enquanto ainda vale a pena, né? Eu tenho Prime já há algum tempo Ainda eu utilizo Mesmo porque você ainda ganha assinatura Que você dá no Twitch, etc Tem um monte de coisa Frete grátis, né? Quando você compra Na Amazon Tem umas coisas boas aí, né? Por enquanto ainda vale a pena Beleza? E você? O que você achou desses jogos? Algum desses jogos você já jogou? Você acha que vale a pena? Vale a pena assinar só esse mês? Vale a pena ser assinante? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês Como sempre Agradeço a audiência aí Da galera que curte jogar no PC Fazendo deste o melhor canal Master Race do Brasil PC Master Race na área, né? Estamos juntos Beijo, pana Vamos live É nóis E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto